Música Nossa equipe acompanha o trabalho dos bombeiros militares e socorristas do SAMU A partir de agora já acompanhando aqui o trabalho que está sendo realizado Uma colisão que aconteceu envolvendo esse veículo Celta e um outro veículo que é um Fiat Uno Nós temos informação de vítimas, tem uma vítima aí dentro do veículo Deve precisar ser retirada do veículo Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes de vítimas que serão encaminhadas para o pronto-socorro Unidade de pronto-atendimento Nós estamos no B40, onde o acidente aconteceu Tínhamos informação que um dos veículos vinha o esposo e a mulher sentido Ariquemes E no outro veículo estariam três pessoas, também da mesma família, que se deslocavam para uma propriedade rural E já estavam entrando na propriedade rural, eles iam adentrar a propriedade rural quando ocorreu a colisão Uma colisão frontal, frontal com o lateral do veículo, deixando uma pessoa presa dentro do veículo Precisando do auxílio dos bombeiros militares, dos socorristas do SAMU para ser retirado E as outras vítimas já fora do veículo, a gente vai acompanhar, os procedimentos serão realizados Você vê como é que ficou à frente dos veículos, o Fiat Uno e também o veículo Celta Uma colisão forte que ocorreu aqui Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes do trabalho do atendimento pré-hospitalar Do trabalho que foi realizado, que está sendo realizado aqui E que será concluído com a entrega das vítimas até o pronto-socorro Não tem informação ainda se todas as vítimas serão levadas para o pronto-socorro Nós temos informação que dentro de um veículo estavam três vítimas Dentro do outro estariam duas vítimas Dentro de cada veículo tem uma vítima que está aparentando mais cuidados Que seriam duas mulheres Então a gente vai acompanhar esse procedimento A pessoa não chegou a ficar encarcerada, as ferragens Mas ficou presa dentro do veículo com dificuldades para sair Então, tendo o apoio dos bombeiros e também dos socorristas do SAMU Sendo realizadas as técnicas ali de procedimento do atendimento pré-hospitalar Vai sendo retirada, vai recebendo os cuidados para que possa ser colocada Dentro da unidade de suporte avançado SAMU, a USA E ser encaminhada assim até a UPA, até a unidade de pronto-atendimento Estamos acompanhando, é mais um acidente que é registrado aqui no travessão B40 O número de acidente aqui também começa a crescer Tem um aumento já, os números de acidentes que acontecem Esse é um dos veículos Olha como é que ficou à frente desse veículo O Uno, bastante danificado A colisão, foi uma colisão realmente Um impacto forte Nós temos o Celta que também ficou muito danificado à frente E agora restam todos os cuidados e a preocupação com as vítimas Que serão levadas para o pronto-socorro Nós temos aqui a USB, mas a USA também foi acionada Nós temos a USB e a USA, vai ser mais de uma vítima Então a USB e a USA que irão realizar esse procedimento E irão encaminhar as vítimas para o pronto-socorro Os bombeiros militares estão no local Porque a princípio se falou em vítimas encarceradas Então eles têm todo um aparato ali, todo um material Se for preciso ser utilizado, será utilizado A gente segue acompanhando aqui o trabalho da equipe de socorristas Dos bombeiros militares E depois iremos acompanhar a chegada no pronto-socorro A chegada na unidade de pronto-atendimento A entrega até o pronto-socorro Para que possamos assim, diante da conclusão desse trabalho Trazer informações desse acidente E trazer também informações sobre o estado de saúde Das vítimas que estão recebendo esse atendimento no momento Acredito que a vítima será retirada aqui pela parte de trás do veículo Até para facilitar, porque ela já vai sair imobilizada Vai ser colocada ali em prancha rídea Você vê que eles abaixaram o banco traseiro Estão fazendo uma manobra para retirar a vítima aqui por trás Já imobilizada em prancha rídea A gente segue acompanhando esse trabalho Um trabalho que é feito com muita cautela Com muito cuidado Porque se a vítima tiver alguma suspeita de fratura Alguma... reclamar de algo Isso não vem a se agravar Durante o procedimento que está sendo realizado E isso não vem a trazer danos à saúde dela Danos maiores diante desse procedimento Por isso, todo o cuidado e todo o pessoal de socorridos Bombeiros militares tentam fazer da melhor forma Para retirar a vítima de dentro do veículo que ela está A informação que eu tenho é que aqui estava o casal Segundo informações, esse casal estava indo para Ariquemes Estava o casal, o esposo não sofreu nada Só mesmo a mulher que não conseguiu sair de dentro do veículo Então ela vai ser imobilizada em prancha rígida e vai ser retirada No outro veículo estava um casal e estava também o sogro Segundo informações que eu tenho Três pessoas E a mulher, ela tem já problemas de saúde Então ela teria batido com a cabeça Relatos aqui que a gente ouviu Então ela está sendo, vai ser aconselhada, já foi Está sendo aconselhada para seguir até o pronto-socorro O marido está com alguns arranhões Nada grave, o sogro pelo jeito Só o susto mesmo, ele que estava na direção do outro veículo Que é o Fiat Uno, ele que estava conduzindo Então a gente segue acompanhando aqui Você vê a forma de fazer o procedimento Com a prancha rígida ali, já colocando ela em prancha rígida Para ser imobilizada e seguir para a maca Seguindo todo o protocolo Até chegar a ambulância e seguirem até o pronto-socorro Tchau 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 Ela vai sendo imobilizada nesse momento Dentro do veículo mesmo, ali eles abaixaram o banco traseiro Fizeram uma manobra ali para fazer esse procedimento Dentro do veículo, que ela teve dificuldades para sair Não conseguiu sair, por isso a equipe de socorrista E os bombeiros militares realizaram o procedimento Não ficou encarcerada, isso é muito bom Que ela não tenha ficado encarcerada Não precisou os bombeiros militares usar os materiais Para assim desencarcerar Ela não ficou encarcerada Ela só teve dificuldades para sair do veículo Não conseguiu devido ao acidente Não sei se ela chegou a ficar inconsciente Se ela está inconsciente Depois a gente tenta trazer todas as informações Sobre o estado de saúde de ambas as vítimas Aqui desse acidente Que serão levadas para o pronto-socorro A princípio, duas mulheres serão encaminhadas Essa e uma outra que estava no outro veículo Conseguiu as três vítimas do outro veículo Saírem sozinhas, sem o auxílio dos bombeiros e dos socorristas Mas ela já tem um histórico de saúde Alguns problemas de saúde Teria batido a cabeça Então é aconselhada também a seguir ao pronto-socorro As outras vítimas, segundo elas, estão bem Foram avaliadas aqui E não querem ser encaminhadas Até a unidade de pronto-atendimento Então nós temos a USB presente aqui no local Unidade de suporte básico do SAMU E também a USA Que é a unidade de suporte avançado Que vem o médico junto Para avaliar e fazer esse atendimento Esse atendimento a vítimas de acidente Muitas das vezes é requisitado A USA, onde tem o suporte avançado do SAMU E as vítimas serão encaminhadas Cada uma em uma unidade Cada uma em uma ambulância Para serem levadas para a UPA Onde a nossa equipe lá irá trazer mais detalhes Do que aconteceu aqui E também sobre as vítimas desse acidente A USA, onde tem o suporte avançado do SAMU Os bombeiros militares também já deixaram o local aqui, eles auxiliaram o socorrido SAMU, mas não precisaram utilizar nenhum material porque a vítima não ficou presa às ferragens. Teve dificuldades para sair do veículo, então os bombeiros auxiliaram junto com o socorrido SAMU, conseguiram retirar a vítima do veículo. As outras vítimas são essas, ela está sendo aconselhada a ir até o pronto-socorro. Ir até lá para ser melhor avaliada, para ser melhor assistida pela equipe médica que está de plantão, até pelo histórico de saúde dela e por ela ter batido a cabeça, a informação que eu tenho, ela é aconselhada a seguir com a equipe de socorristas do SAMU para o pronto-socorro da UPA. Vou conversar com um dos condutores que foi vítima desse acidente e vai trazer relatos agora do que aconteceu. O acidente aconteceu, eu estava vindo de Eric Anderson, para aqui na 65, né? Do jeito que eu vou entrando aqui na casa do Mosco Mineiro, aí vinha uma reluca atrás de mim, maldi seta, e eu mostrei com a mão. Na hora que eu disse que estava, eu mostrei com a mão que o carro vinha, um doido correndo, com uma velocidade enorme, e quando eu ia, ele já bateu na minha dianteira, porque ele não deu tempo nem de tirar fora, porque espaço tem para ele tirar fora, ele não deu tempo para ele tirar fora. Ele veio tão direto que ele não freou ali, eu tenho sinal que eu freiei e tudo, e ele não tem. Nós são em três, eu e minha filha e meu genro. E o rapaz da Iluc, como é que eu conheci dele, aí conversou, eu falei, ó, você está vendo como é que está com isso? Conversar com ele, foi embora para não entrar em outro. Estou bem, graças a Deus. Só não estou com que saí do hospital ontem, né? Porque estou com um problema de coração. Uma coisa que eu sinto apertou muito aqui, assim, na pancada. Graças a Deus que a gente usa assim, tem que usar. Porque, olha aí, olha aqui o queijo, né? Eu tinha estourado minha cabeça no vidro igual ele fez lá, lá, ó. Que nem isso ele tinha usado, olha lá, como é que fez o vidro. Bom, nós temos a unidade do SAMU, uma das ambulâncias já deixando o local. Ouvimos relato de uma das vítimas falando do que ocorreu aqui. Mostramos mais uma vez os veículos, como ficaram. E agora iremos se deslocar também até a UPA para trazer mais detalhes sobre condições de saúde das vítimas. As duas mulheres seguirão mesmo ao pronto-socorro, né? A outra foi aconselhada, então vai seguir, vai ser avaliada, vai receber o atendimento médico especializado. E se for preciso, outro tipo de avaliação com exames e demais pedidos médicos lá dentro da unidade de pronto-socorro. Então ela vai seguir junto para ser avaliada no pronto-socorro. A princípio ela não queria, mas ela começou a se sentir mal aqui também. Não se sabe se é o nervoso, o que houve. Então ela vai ser levada. Ela não iria ao pronto-socorro. Quando a unidade, a outra ambulância do SAMU estava saindo, aí pediram para parar porque ela resolveu ir. Ela não iria, mas ela começou a passar mal também, começou a se sentir mal. E aí orientada, já tinha sido orientada, né? Então achou melhor ir até a unidade de pronto-atendimento, ir até o pronto-socorro, para que possa receber uma avaliação mais completa com a equipe médica. Ela tem dificuldade até para andar, né? O auxílio, segundo a informação aí, seria do esposo, né? Que estavam juntos no veículo, estão auxiliando aí. Agora ela vai entrar dentro da ambulância para ser levada até o pronto-socorro e ser, assim, avaliada também na unidade de pronto-atendimento. Ela não queria ir, mas começou a se sentir mal, talvez o nervoso, né? O histórico de saúde dela, já tem alguns problemas de saúde, informação que eu tenho. Então, por isso, ela vai seguir até o pronto-socorro. Já vai ali, na maca ali, para ser colocada dentro da ambulância. Bom, então nós temos duas vítimas, as duas mulheres. O esposo vai mesmo para acompanhar, mas a informação que eu tenho são as duas vítimas, seria só uma, e agora a outra vítima vai ser levada pela outra ambulância do SAMU. Nesse momento, já temos as duas unidades do SAMU chegando ao local. Um acidente de trânsito que ocorreu no B40. Nós temos uma mulher que ficou presa no veículo, né? Uma colisão que aconteceu, um casal que vinha para Ariquemes, um outro veículo iria entrar numa propriedade rural, e tinha três pessoas nesse outro veículo. A mulher também foi conduzida aqui para o pronto-socorro. O que preocupa é as duas mulheres, né? As demais vítimas, elas estão de uma maneira mais tranquila. As duas mulheres é a que preocupa. Uma ficou presa às ferragens, a outra também passou mal lá, vomitou, então ela foi encaminhada aqui também, vai ser entregue ao pronto-socorro. A gente vai trazer todas as informações com os socorristas do SAMU sobre esse acidente. Bom, dessa ambulância que era a mulher que estava vindo para Ariquemes, nós temos a outra ambulância aqui, eu me quero mostrar aqui, e tem a outra mulher que iria entrar na propriedade rural, que estava no outro veículo, né? São dois veículos, duas colisões. Nós temos as duas mulheres que precisam de uma atenção especial. Essa ficou presa, né? Teve dificuldades para sair do veículo, teve que ser tirada pela parte de trás ali do veículo. Então, ela requer atenção, cuidado especial. E a outra que estava no outro veículo também, que é essa outra mulher que vai ser retirada nesse momento, sendo tirada agora já de dentro da ambulância. Então, as duas serão encaminhadas para o pronto-socorro. No veículo que vinha para Ariquemes, que é a primeira vítima que entrou, estava ela o esposo, no outro veículo tinha três pessoas. Nesse momento, as duas dão entrada ao pronto-socorro aqui da UPA. Socorrista e técnico em enfermagem Wesley vai falar desse acidente, né? Uma das unidades, tiveram duas unidades, você estava em uma, atendeu uma das vítimas, né? Como é que foi a situação lá no local? Foi uma colisão frontal entre dois veículos. Ao chegar no local, todos os integrantes do veículo estavam fora, menos uma, né? Que foi aquela uma que, juntamente com o corpo de bombeiro, fizemos a retirada dela. Aí, o restante não queria seguir para o hospital. Após a avaliação, andamos conversando com uma dos pacientes, né? Que a mesma é dialítica, tem alguns problemas de saúde, que seria melhor ela seguir para o hospital. Ela tinha nenhuma suspeita de fratura de cavícola e, possivelmente, alguma lesão ali na região da perna, né? Muita dificuldade para andar. A mesma resolveu seguir com a gente, até aqui na UPA. E foi isso aí, cara. O primeiro atendimento prestado, agora é esperar aí o segundo atendimento aí, com exame de imagem, essas coisas todas aí. Todas as vítimas conscientes, orientadas, conseguiram explicar o que ocorreu? Então, todas conscientes, orientadas. Um diz que o outro entrou na frente, aí é mais complicado, né? Aí a gente já não sabe, só sabe que foi pego ali uma colisão frontal e, aparentemente, nada muito grave até agora com nenhum dos pacientes. Chama a atenção que voltou a aumentar os números de acidentes no B40, né? Pois é, rapaz, está tendo bastante acidente, mas é um pouco mais de atenção aí e já começa a reduzir de novo. Na sua unidade, quem trabalhou contigo? Condutor Socorrista Ricardo. Socorrista Técnico de Firmagem Wagner, também presente nesse atendimento. Duas unidades. Como é que vocês realizaram esse trabalho lá em equipe? Uma delas teve que ser retirada de dentro do veículo, não conseguiu sair. Como é que foi esse trabalho? A equipe foi acionada para esse atendimento, a colisão carro com carro. Chegando ao local, encontramos as vítimas de um veículo já fora dele, não apresentando tanta gravidade. Porém, encontrava-se um paciente, uma das vítimas, preso dentro do carro. E aí foi usada toda uma estratégia de APH para poder ser feita a retirada dessa paciente, preservando o máximo possível para que ela não apresentasse até lesões futuras. É suspeito de fraturas? É alguma gravidade? Principalmente nessa? Essa paciente, ela havia orientado o tempo todo e queixando-se de uma dor na região costal à esquerda. A gente não sabe se tem fratura, né? A movimentação dos membros, tanto superiores quanto superiores, estavam preservadas, né? Logo, nós iniciamos a medicação analgésica e sob regulação médica para que a dor fosse aliviada. E acreditamos que aqui na UPA seja feito exame de imagem, de acordo com a avaliação do médico aqui de plantão, para confirmar ou não a presença de fratura. As outras vítimas mesmo envolvendo um acidente não quiseram ser encaminhadas para o pronto-socorro, só mesmo as duas mulheres? É, as que estavam mais graves, né, foram encaminhadas aqui para o atendimento médico na UPA. Quem trabalhou contigo, na sua unidade? Na nossa viatura, condutor de Jaume, o técnico de enfermagem Wagner e na outra viatura, o técnico de enfermagem Wesley e o condutor socorrista Ricardo.